Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos estar no ar mais uma edição do JR23 hoje, sexta-feira, e é claro, você acompanhando tudo aquilo que é destaque não só na nossa cidade, mas também em toda a nossa região. Nós começamos mais uma edição do JR23 nesta sexta-feira, trazendo informações importantes. Aliás, o ano de 2024 é o ano da festa da democracia, claro que você vai acompanhar já desde agora, nós já estamos falando também sobre esse assunto, né, das eleições que acontecem no mês de outubro para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores. Mais de 43 mil urnas eletrônicas já chegaram no estado de São Paulo e é claro que a gente fala sobre esse assunto, tem também agora já o prazo do alistamento eleitoral e você vai ficar por dentro de tudo aqui no JR23. Vamos falar de outros temas também, como por exemplo, os casos de dengue, mais de 50 crianças morreram em decorrência da doença, isso gera um alerta, né, uma preocupação também com relação às crianças e às gestantes. Nós vamos falar desse tema no JR23. E no Mundo da Bola, tem Seleção Brasileira no final de semana, o início da era Dorival Júnior. É, nós vamos falar sobre isso também no JR23, finalzão de semana diferente. Você está vendo aí o treino dos convocados pela Seleção Brasileira, jogos amistosos que acontecem nos próximos dias. Tudo isso e muito mais aqui na tela da TV que mostra você. Hoje, sexta-feira, 22 de março, o JR23 está no ar. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca É o que faz isso eels Republican É oiad que virou has de keluar Esse é o que faz isso e tem linha de vida É o que faz isso e aventura Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. E esse ano de 2024 é ano do exercício da cidadania. Pois é, ano de eleição, da grande festa da democracia. E você fica por dentro também aqui no JAI 23 de todas as informações. Muitas notícias já a partir de agora, tanto para o eleitor quanto para aqueles que são candidatos e vão entrar nessa disputa. Aliás, os cartórios eleitorais também já estão trabalhando. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo recebeu, esta semana, o último lote das novas urnas eletrônicas, modelo 2022, que serão usadas nas eleições desse ano de 2024. O Tribunal Superior Eleitoral enviou uma remessa com 706 novos equipamentos a São Paulo, totalizando 43.296 máquinas do modelo UE 2022, destinadas ao Estado. A entrega das novas máquinas, efetuada pelos Correios, teve início em agosto do ano passado. Segundo o TSE, as novas urnas têm processadores mais potentes, sendo 18 vezes mais rápidas que o modelo 2015, além de um mecanismo de criptografia do tipo E521 ou EDDSA, considerado um dos mais apurados do mundo. A criptografia protege as informações do aparelho de terceiros por meio de algoritmos codificados. Os novos aparelhos foram distribuídos a todas as zonas eleitorais do Estado e substituirão as urnas 2010-2011, que não serão utilizadas nas próximas eleições para prefeitos e vereadores. Com a chegada das novas máquinas, o TRE São Paulo deve contar com um parque de 114.630 equipamentos para o pleito de outubro, somando aí as urnas dos modelos 2013, 2015 e também do ano de 2020. Essas aí são imagens recuperadas, obviamente, para a gente falar sobre esse assunto, porque esse ano a escolha será feita para prefeitos, vereadores. Pode voltar para cá, Vitor? Será feita a escolha para prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores. Você tem que ficar atento. Aliás, tem também o calendário eleitoral que já foi definido. Inclusive, uma campanha tem sido feita para chamar os jovens, aqueles que não têm a obrigatoriedade de votar, para que façam isso de maneira voluntária. São jovens entre 16 e 18 anos. O voto no Brasil é obrigatório a partir dos 18 anos. Jovens que têm 16 anos podem tirar o título, caso queiram participar da festa da democracia. E é sempre muito importante esse envolvimento dos jovens também com a política, porque é através da política que se decide tudo aquilo que acontece com a sua vida, com a minha vida, a vida de todos nós. Veja na reportagem. O voto para pessoas menores de 18 anos é facultativo no Brasil, mas a procura pelo título vem crescendo a cada eleição. Nos dois primeiros meses deste ano, mais de 417 mil jovens entre 15 e 17 anos solicitaram a primeira via do título de eleitor. No total, já são mais de 2 milhões de eleitores entre 16 e 17 anos. O Pedro é um deles. Eu já tirei o título de eleitor, né, porque na eleição de 2022 eu acabei votando, eu já tinha a idade, eu achei interessante, achei que é um momento que eu podia manifestar, assim, minha expressão política. A Melina ainda não tirou o título, mas já se organizou para fazer isso o quanto antes. Política faz parte da nossa vida, sempre fez, sempre vai fazer. Não importa a idade, você tem que estar dentro do que está acontecendo no mundo ao seu redor. Mesmo que você não goste, faz parte. Durante a pandemia, muitos jovens aproveitaram o tempo em casa para se envolverem mais na política. Eu tirei na pandemia, e sim, eu já tenho. Eu achei que era importante expressar a minha opinião e as minhas ideias através da votação. Esses jovens de 15, 16, 17 anos passaram por uma pandemia recentemente. Então, acho que eles tiveram mais acesso a como funciona o processo de formulação de políticas públicas e acesso também no sentido de entender o quão importantes são essas políticas públicas. Esta semana, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma campanha no Instagram e no TikTok para falar diretamente com os jovens sobre a importância de ser um eleitor. A ideia é que, ao final, todos solicitem a primeira via do título, que pode ser feita presencialmente nos cartórios e postos eleitorais, ou pelo site do TSE, na aba Serviços Eleitorais, depois, autoatendimento eleitoral e, por fim, título eleitoral. Essas campanhas têm para o objetivo sensibilizar o jovem da importância do voto e da importância de se cadastrar perante o TSE para exercer esse direito, que é uma faculdade, não é obrigatório, mas que a gente acredita que a participação dos jovens nos pleitos eleitorais fortalece a democracia e prepara uma nova geração para a cidadania. É sempre muito importante você não abrir a mão do seu direito de escolher. Você tem a sua opinião, o seu direito de escolha. Lembrando que não só os jovens, mas também o alistamento eleitoral tem um prazo. Mas a gente continua falando sobre os jovens, daqui a pouquinho eu complemento a informação com relação ao crescimento de jovens envolvidos no processo da democracia. Quando mais cedo as pessoas forem às urnas, mais rápido elas vão poder desenvolver consciência política para ajudar a decidir o futuro do país. Então, por isso, até sexta-feira o TSE está fazendo esse apelo nas redes sociais para que os jovens que não são obrigados a votar tirem o título e exerçam esse direito. A gente sabe que o voto é facultativo a partir dos 16, para quem tem menos de 18 e obrigatório também para quem tem a partir de 18 anos. Então, essa campanha é para esse público. A data de referência é o dia das eleições, então não importa a idade que o jovem tenha hoje. Se no dia 6 de outubro, que é quando será realizado o primeiro turno, ele tiver 16 anos completos, vai poder votar normalmente, desde que tire o título, de agora até o dia 8 de abril, que é quando termina esse prazo. Os interessados podem começar esse processo direto no site do TSE, mas em algum momento vão ter que comparecer ao cartório eleitoral para registrar a biometria e a assinatura digital. O legal dessa história é que os próprios adolescentes, jovens, vão poder participar dessa campanha, seja compartilhando os conteúdos produzidos pelo TSE ou produzindo seus próprios conteúdos para levar mais gente para as urnas eletrônicas. Então, no dia 8, no dia 6 de outubro, na verdade, quando vai ser realizado o primeiro turno das eleições municipais. É isso aí. E agora já há muitas informações com relação às eleições, já que isso mexe diretamente. É uma eleição diferente, porque são eleições municipais para escolha de prefeito, vice-prefeitos e vereadores. Então, há aí a tendência de uma participação maior da população em termos aí do processo democrático. E também nós temos aí o calendário que foi definido. Então, o alistamento eleitoral vai até o dia 8 de maio. Então, para fazer a emissão do título, para você regularizar a situação, para fazer o exercício do voto, até o dia 8 de maio. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive também trazendo aqui os representantes dos cartórios aqui da cidade. Cartório do centro, cartório da estação. Nós vamos também, através do JR23, estar aí divulgando essas informações com o intuito de orientar em relação aos prazos. E tem prazos não só para o eleitor, para o cidadão comum, mas também para aqueles que estão se candidatando. Buscando aí uma vaga no cargo, seja para prefeito, para vereador ou para vice-prefeito. Inclusive, aqueles que pretendem se candidatar, por exemplo, têm que escolher, definir as suas siglas partidárias até o dia 6 de abril. Então, tem toda uma questão que a gente vai estar pontuando, não dá para falar tudo num dia só. Então, hoje nós focamos aí sobre a chegada das urnas, sobre a questão dos jovens e a campanha de incentivo, né, para que os jovens participem. E a gente vai distribuindo as informações, porque isso é muito importante, né, a participação de todos nessa festa da democracia. 7 horas e 14 minutos, o JR23 vai para o intervalo e já já está de volta com mais informações. 8 horas e 14 minutos, o JR23 vai para o intervalo e já está de volta com mais informações. É hoje referência muito além da região, retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. E agora o assunto no JR23 é sobre a questão da dengue. O número de mortes envolvendo crianças desperta o alerta da necessidade de cuidados com relação à dengue também para as crianças. Vamos ver a reportagem. Em 2024 já foram registrados 52 casos de óbitos em crianças com até 14 anos. 16 já confirmados e 36 ainda em investigação. 44,2% tinham menos de 5 anos. Embora a maioria dos infectados pela dengue até agora tenha entre 10 e 14 anos, as crianças menores apresentam maior gravidade. Os dados foram levantados no Sistema de Informação de Agravos, o SINAM, do Ministério da Saúde. No documento, o Observatório da Infância ressalta ainda a importância da vacinação contra a dengue para evitar o agravamento da doença em crianças e adolescentes. E a gente ainda continua falando sobre essa situação, né? Porque falamos, inclusive, teve entrevista especial aqui no JR23 da compra de repelentes para o atendimento de gestantes e essa também é uma das preocupações, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue em gestantes aumentou 345% nas seis primeiras semanas deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Isabela foi uma das vítimas do mosquito. Grávida, o teste para dengue deu positivo. A dengue se torna uma doença ainda mais importante nas gestantes hipoérperas devido às condições fisiológicas próprias da gravidez que podem favorecer o surgimento de quadros ainda mais graves. As complicações de sangramento, as complicações hemorrágicas e as complicações relacionadas à perda de líquido para outros espaços do corpo. Por exemplo, água no pulmão, água no abdômen, né? E isso gera problema para a mãe, para a respiração, dores abdominais, complicações de choque, de hemorragia. E isso é um quadro grave tanto para a mãe quanto para o bebê e pode se tornar uma urgência para o parto. Para as mães que se infectaram, não é necessário suspender a amamentação. Mas é importante ficar de olho nos sinais de alerta que surgem geralmente entre 24 e 48 horas após a diminuição do quadro febril. É imprescindível que ela compareça à maternidade, mesmo ela já tendo sido atendida antes pelo quadro suspeito de dente. Isabela já sabe como se proteger e não abrir mão do autocuidado. Passando bastante repelente, igual antes, hidratando muito, porque a dente você combate ela com a hidratação, né? E é isso, prevenindo, né? Não deixando água parada dentro de casa. E além de todas essas ações, né? Que as pessoas já estão acostumadas, a principal delas é evitar água parada, né? Para não gerar aí o foco, né? E a proliferação do mosquito da dengue, existem outras ações. Já falamos, né? Que Franca tem intensificado também a chamada nebulização, ou conhecido fumacê. Tem o trabalho de limpeza com os arrastões, mas em muitas cidades tem até drone, né? Que está sendo utilizado para monitorar algumas áreas, para verificar onde estão os focos da dengue. E tem também o uso do mosquito do bem. Como assim? É uma informação que a gente já mostrou aqui também no JR23, e isso tem crescido a cada dia. Veja só. Esta construtora instalou as caixinhas do Aedes do Bem em 20 canteiros de obras em Brasília, Goiânia e Uberlândia, Minas Gerais. Neste canteiro, na capital federal, elas vão ajudar diretamente na proteção de cerca de 100 trabalhadores. O método usa mosquitos machos, produzidos em laboratório, que recebem um material genético e fertilizam as fêmeas, já presentes no ambiente. É desta caixinha que saem os mosquitos modificados, chamados de Aedes do Bem. Todos eles são machos e não transmitem a dengue. Quando eles acasalam com as fêmeas, desta união, apenas os machos chegam à fase adulta, diminuindo assim a transmissão da doença. Nós fazemos utilização de cloro em locais onde não é possível eliminar água parada. E, além disso, a gente tem a disponibilidade do protetor solar com repelente, e a gente reforça isso com os colaboradores em relação aos horários principais para o uso do repelente. Muitos dos infectados pela dengue são trabalhadores que vão precisar se afastar das atividades. No mínimo, cinco dias de afastamento. E quando o colaborador volta, em geral, ele volta mais enfraquecido. Às vezes, a gente tem que afastá-lo por um período maior. O absenteísmo é o maior. Mas, afinal, esse método pode ser usado pelo poder público? A estratégia ainda não está entre as recomendadas pelo Ministério da Saúde, que desenvolve, entre outros, o uso de estações disseminadoras de larvicida e o chamado método Volbachia, que usa uma bactéria para prevenir os casos. Ainda assim, o produto Aedes do Bem tem autorização de comercialização emitida pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Essa ferramenta é complementar as ações rotineiramente adotadas pelas prefeituras, por exemplo, como a aplicação de inseticidas e a vigilância do casa-a-casa. E ela traz muita eficiência, pois o mosquito combate o mosquito. É isso aí, 7 horas e 23 minutos e nós vamos para o intervalo. E já, já, com todas as informações do Mundo da Bola, é só você ficar ligado. Música Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias Entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Música 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 Pois é, nós temos informações do Mundo da Bola Finalzão de semana até chegando, perdão E tem muita coisa para acontecer E a gente até fica empolgado porque realmente a Francana Tem feito aí uma das melhores campanhas Talvez, se não, a melhor campanha dos últimos tempos No Campeonato Paulista A4 Mas você sabe como que é o futebol, né? Ganha ontem, mas já tem aí um compromisso amanhã Então não dá tempo muito de ficar comemorando ou lamentando derrotas Tem que seguir no foco E o foco já foi muito bem traçado Falado aqui pelo técnico Vantoil Rodrigues Que é o acesso Só duas vagas, campeão e vice Para aqueles que chegarem à disputa da final do Paulista A4 Garantem o acesso para a Série A3 A Francana atualmente é a vice-líder Por uma questão de saldo de gols E joga amanhã Tem a rodada que é a penúltima A penúltima não, a A penúltima, né? Penúltima rodada da competição E nós temos aí na tela para você Agora enchendo o telão Então começa já amanhã, né? A décima quarta rodada do Campeonato Paulista Sicredi A4 2024 José Enzi Que perdeu da Francana no meio da semana Enfrenta o Rio Branco em casa Às três horas Também às três É a vez do SCA Brasil receber o União Agrícola Barbarense Teremos ainda também às três horas De amanhã O América enfrentando o Tacoritinga E o Jabaquara encara o Nacional em seus domínios Um pouquinho mais tarde, né? À noite, na verdade De sabadão Temos o Independente Contra a equipe da Francana Lá em Limeira Francana faz aí um jogo fora Contra a equipe do Independente Aí no domingo Começa aí o complemento da rodada Com o Penapolense e Barretos Dez da manhã Mesmo horário para Vossen e Osasco Aldax Quinze Dejaú e São Carlense Esse duelo Quinze Dejaú e São Carlense Interessa diretamente a Francana Porque hoje a São Carlense é a primeira Francana segundo Barretos terceiro E Quinze Dejaú Na quarta posição E nós estamos aí agora também na sequência Para você que acompanha o JR23 A fala aqui do nosso comentarista Tá aí a classificação, na verdade Primeiro, né? São Carlense 26 pontos Francana 26, Tacuaritinga 23 Barretos 23 E o Quinze Dejaú é o quinto, perdão Quinto colocado, Quinze Dejaú 22 pontos De qualquer maneira É um duelo que interessa Diretamente a Francana Porque é o primeiro colocado Contra o quinto, né? Então, dependendo do resultado Isso pode ajudar a equipe da veterana Claro que ela buscando aí Um resultado positivo Sexta posição, Rio Branco 21 pontos O Vossen tem 21 E União Barbarense 19 Esses seriam os oito Classificados Se continuar assim mesmo com a rodada Obviamente que deve ter alguma mudança, né? Não tão lá em cima Mas em relação às posições Nós temos aí Nesse bloco intermediário Do quinto ou oitavo colocado Algo que realmente pode estar mudando Nessas últimas duas rodadas Nono colocado Escabrasil 17 Mesma pontuação Para o Aldax Nacional tem 16 Penapolense 15 Independente E Joséense 10 Jabaquara América Oito pontos Dá pontuação ali Independente Joséense Jabaquara E América Lutando para não cair Aí a briga Do famoso Da zona da Deguala E agora sim, né? O Washington Fubá Chegando aqui no JR23 Durante a última quarta-feira Quando a Francana Venceu a Joséense Por goleada 4x0 Ele comentou sobre A importância de pontos Contra o Independente Amanhã Na penúltima rodada Da competição Vamos ver o que ele disse Uma partida bastante difícil Lá em Nimeira, né? Contra o Independente É bastante difícil, né? Mas quem sabe aí Com o trabalho que o Antônio vai fazer Durante esse restante de semana Para que ele possa chegar lá no sábado E colher um grande resultado Para tentar matar de vez aqui Contra o América No outro sábado E conseguir a primeira colocação Que lhe dá uma vantagem Até o final do campeonato De estar decidindo em casa Com força máxima E até grandes chances De ter o acesso à Série A3 É isso aí Finalzão de semana Também tem seleção brasileira É a era do Rival Começando no comando Da seleção Com amistosos importantes Com adversários dificílimos Pode colocar as imagens Enquanto a gente traz as informações Porque você está vendo imagens Daqueles que foram convocados Para os jogos amistosos Amanhã já temos aí a primeira partida Brasil e Inglaterra Quatro da tarde Que jogão, hein, Vitor? Quem você acha que vai vencer? Brasil? 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 Ah, tá certo Bom, achei que você tinha falado Que a Inglaterra ia vencer Vamos torcer pelo menos aí Para o Dorival Júnior Começar aí com o pé direito Aí o técnico Dorival Júnior E depois o Brasil enfrenta Espanha na terça-feira Cinco e meia da tarde Esse aqui já é um jogo mais difícil De dar pitaco, né? Espanha contra o Brasil Pode até sair um empatezinho aí A gente vai torcer para a vitória, né? Mas vamos acompanhar essas emoções Uma das grandes novidades Não é mais novidade no Brasil Mas é um jovem que vem ganhando aí O mundo, né? Não só o Vini Júnior Mas é o Hendrick E, aliás, ele fala Ele é muito jovem, né? Então, fala dessa experiência De estar na seleção brasileira Tá aí ele ao lado do Dorival Mas também de jogar em estádios Que antes ele conhecia Sabe como que ele conheceu? Assim como eu e o Vitor Através do videogame Vamos ver o que ele diz Todos sabem, né? O trabalho que o Dorival fez No Flamengo, no São Paulo É... Creio que vai ser um bom ciclo É... Nova equipe, novo treinador Nova comissão É tudo novo, né? E espero que... Que eu possa... Que eu possa contribuir Com o que for pedido Não só eu, né? Mas com todos os meus companheiros E também agradecer a Deus Pela essa oportunidade É... Primeira convocação dele É... Pude estar juntamente com o Murilo, né? Que jogamos junto no Palmeiras E é muito importante, né? Como eu falei Estar com o meu melhor amigo aqui também É pra gente... Pra gente estar junto Poder... Poder fazer Esse novo ciclo E espero que Poder ser dois jogos maravilhosos Que a gente possa sair Vitorio Pô, cara É... Eu sou um garoto novo, né? Jogo muito videogame É... Jogo muito Mundo Carreira também E pude... Pude conhecer o... O Wembley e o Bernabéu Pelo videogame, né? E... Viu o quanto... O quanto é majestoso aquilo O quanto é grande É... O quanto cabe De tantas pessoas, né? Então é... Saber que... Que eu vou estar jogando Nesse... Nesses dois estágios É... Muito importante E por todas as histórias Que tem, né? Os dois estágios É... Então é muito bom É... Dois jogos bons também Espero que... Pode ser maravilhoso E... Que a gente possa ser vitreoso É isso aí Boa sorte ao Dorival Ao Hendrik Também ao Vitor... Vinícius Júnior, né? Também trazendo aí Essa nova seleção Tomara que realmente Tenham boas atuações Né? E é isso que eu sempre digo Tem que treinar Tem que fazer amistoso Contra fortes equipes Né? Porque quando chega No momento realmente Pra valer Aí a equipe realmente Está preparada Pra desafios Né? E tentar buscar Aquilo que o torcedor Tanto sonha Falando em sonho Né? A Libertadores da América Teve o sorteio Dos grupos Durante a semana E a gente vai apresentar Aqui porque duas Das equipes De São Paulo Já estão aí De olho Nessa fase de grupos Da Libertadores O Palmeiras Com certeza Caiu no grupo Oeste Independente Del Valle O Liverpool E o São Lourenço E a gente já vai Girar a página Pra mostrar pra você A primeira rodada Que já tem data Definida Dos jogos Dessa fase de grupos Da Taça Libertadores da América Aí nós temos a rodada 1 Colo-colo Contra o seu portenho Dia 3 de abril São Lourenço E Palmeiras O Palmeiras enfrenta Então contra o time Do Papa Né? É meu amigo São Lourenço Lá na Argentina 9h30 da noite Em Buenos Aires A estreia do Palmeiras Lá na Argentina Alianza Lima Contra o Fluminense Outro brasileiro Em destaque E tem o Caracas Contra o Atlético Mineiro Também Destaque aí De equipes brasileiras Nessa fase de grupos Da Libertadores da América E aí nós temos A outra O outro grupo Já já eu vou falar Do grupo do São Paulo Tem Rosário Central E Benharol No dia 4 Talheres A equipe do Talheres A equipe contra a equipe Do São Paulo Em Córdoba Dia 4 De abril Liverpool Independente Del Valle Também no dia 4 Em Montevidéu Palestino e Bolívar Dia 4 Também de abril Esses são os jogos O grupo do São Paulo É exatamente esse aí O Talheres A equipe do São Paulo Barcelona E o Cobressão São os jogos aí Que o São Paulo Tem nesse grupo Nessa primeira fase Da Libertadores São Paulo Muito pressionado Torcida pedindo aí É claro Mudanças No comando técnico Da equipe Do Tricolor Falando em Grande ídolo Essa semana Teve uma homenagem Para Zico A inauguração De uma estátua De cera No Museu Do Futebol No Rio de Janeiro Zico O maior ídolo Da história do Flamengo Recebeu uma nova homenagem Nesta terça-feira O Camisa 10 da Gávea Ganhou uma estátua de cera Em um museu Na zona portuária Do Rio de Janeiro É a emoção De que a gente está vivo E pode retratar E sentir De perto Que representa Uma homenagem Como essa No teu estado No teu país Com um momento Importantíssimo Vivido por mim No futebol Então Estou muito gratificado Com todos aqueles Que de alguma forma Participaram Dessa homenagem Na semana Em que Dorival Júnior Vai estrear no comando Da Seleção Brasileira Contra a Inglaterra O Galinho de Quintino Falou sobre a quantidade De atletas brasileiros Jogando no exterior E a presença de estrangeiros Nas competições nacionais Não faço comparação Não faço comparação Entendeu? A grande diferença Que existiu hoje É que Boa parte dos jogadores Está jogando fora Na nossa época A Seleção Brasileira Era feita de jogadores Jogando no Brasil Você não tinha Chance Nem espaço Para tantos estrangeiros Como a gente tem hoje No Brasil Zico já está acostumado Com homenagens Como a desta terça-feira Além da representação Em cera O craque também ganhou Estátuas na sede Do Flamengo Na Gávea No Hall da Fama No Maracanã E no estádio Do Kashima Antlers Clube japonês Onde jogou Na década de 1999 É isso aí Muito bacana Final de JR23 Amanhã Amanhã não Segunda-feira Estaremos de volta Um ótimo final de semana Para você Tchau Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca Vamos lá Transcrição e Legendas por Quintal Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Legenda Adriana Zanotto